Fala aí pessoal beleza estou aqui trazendo mais um vídeo pessoal para o nosso canal Thiago Dicas e hoje pessoal estou ensinando vocês aí a como está fazendo aí o assentamento de válvula aí no caso aí é uma CG125 mas serve para todos os modelos de moto beleza nesse caso ela tô pelo válvulas e a gente vai ter que fazer um novo assentamento né pessoal eu estou aí com as novas válvulas que vai ser utilizada beleza essas aí elas já estão quase assentada beleza que eu assentei ali mas eu vou estar demonstrando para vocês aí o passo a passo vai ter que usar a pasta de meio você vai passar em toda a borda aí da válvula aí você lembra aí pessoal sempre de antes de passar a graxa e na parte que o guia vai ficar a válvula entrar aí no guia você sempre limpa o dedo antes de passar beleza porque se passar um passo de fazer o esmerilho vai bagunçar a sede beleza e o guia na verdade e aí logo após vocês coloca e você vai ter que virar o cabeçote aí e nesse caso nós vamos estar utilizando aí é uma furadeira e aí logo após já está aí com a furadeira em mãos pessoal vocês vão pegar é bom e simplesmente colocar o mandril aí apertar lembrando que não coloca muito para frente para não machucar a válvula beleza vocês coloca bem na ponta mesmo onde pegar trava ali ó para não correr e danificar aí e os retentou cortar beleza e aí pessoal você vai segurar o cabeçote dela seria até uma amostra no meu caso eu não tinha eu fiz no na mesa mesmo eu utilizando a mão beleza e aí você vai fazer esse movimento e eu para frente para trás e sempre usando um pouco de força beleza para a válvula sentar bacana e aí caso pessoal você tiver demorando papel para pegar a vedação você pega aí ó liga a furadeira colocou a chave de fenda aí o cabo da chave fenda na verdade e vai fazendo força ela vai começar a grilar mas aí é o efeito que do assentamento é esse beleza e se é para quem quer e andar mais rápido um pouco ou até mesmo que a sede pode ser que está muito danificada essa dica ajuda demais e aí logo após aí pessoal eu ter feito aí ó e você limpa toda a válvula como vocês viram assentamento ficou bacana e tanta válvula e tanta e da sede beleza e aí nós vamos estar também aproveitando aí pessoal e vamos estar fazendo o teste aí de vedação eu fiz a limpeza em geral para tirar toda a pasta de esmeril beleza e aí coloquei lá montei a válvula já agora vamos fazer o teste e com gasolina lembrando você coloca a gasolina é até o topo aí tem gente que faz com água mas com água não compensa muito não pessoal porque a água é mais grossa e a gasolina é mais fina como vocês podem ver pessoal fizemos o trampo aí ficou bacana e não merejou nada se caso merejar vocês tem que pegar aí tornar fazer o mesmo procedimento beleza e o vídeo foi esse esse vídeo ajudou deixou gostei aí e é nóis tamo junto